Vamos agora a como calcular essas situações. No caso desse vídeo, eu vou usar como exemplo o valor de R$ 1.200. Você, no seu caso, vai substituir esse meu valor de R$ 1.200 pelo seu atual salário. Então, você vai conseguir fazer os cálculos conforme as informações que eu for dizendo aqui e conforme as matemáticas que vão aparecendo na tela para te auxiliar. Primeiro, vamos entender como calcular o FGTS. O tal valor que a sua empresa tem que depositar a seu favor mês a mês numa conta vinculada ao seu nome. Nesse caso, como disse, eu tenho um salário de R$ 1.200. Eu vou extrair 8% do meu salário de R$ 1.200. Como eu vou fazer isso? Vou pegar R$ 1.200 e multiplicar por 0,08%. Vai dar o valor de R$ 96. No meu caso, no meu exemplo de salário, a minha empresa, a meu favor, tem que depositar todo mês R$ 96 na minha conta do FGTS junto à Caixa Econômica. Agora, vamos à situação de como você pode, com a matemática que eu vou te explicar aqui, identificar o quanto você tem de FGTS depositado na sua conta, sem que você precise fazer o uso de aplicativos ou extratos na Caixa Econômica. Obviamente que se você quiser utilizar desses meios, esses meios lhe darão o valor exato do que você tem depositado a seu favor ao longo do trabalho que você exerceu, ao longo dos depósitos que foram efetuados, até mesmo para conferir se todos os meses foram depositados corretamente. Mas existe uma matemática que eu vou te explicar que é possível você encontrar o aproximado do que você tem depositado no FGTS. No caso, o FGTS tem que ser pago todo mês, como eu disse, 8% do valor do seu salário. Então, ao longo de um ano, se você for observar, você chegou a 96% do seu salário depositado no FGTS. Então, se você quiser ter uma ideia, a cada um ano trabalhado na empresa, você tem um salário seu depositado no seu FGTS. deve ter um salário seu depositado no seu FGTS. Então, se você trabalhar 5 anos na empresa, você tem o equivalente a 5 salários seus depositados no FGTS. Se você pegar cada ano que você trabalhou, por exemplo, 5 anos, a R$ 1.200,00 como o meu exemplo, e multiplicar R$ 1.200,00 por 5,00, você vai chegar num valor aproximado de saldo do FGTS de R$ 6.000,00. Pega o seu salário, multiplica pelo tempo que você tem na empresa que você vai encontrar aproximadamente o que você tem depositado na sua conta do FGTS. R$ 1.000,00.